Quer aprender como fazer essa obra de arte na sua parede? Totalmente gratuito! Um vídeo aula te ensinando todos os segredos. Você que está assistindo consegue aprender esse trabalho aqui de uma forma simples demais. Só seguir o vídeo e pegar as informações. Para fazer esse efeito decorativo, vou mostrar para vocês os produtos, a preparação e a aplicação. Uma aula totalmente gratuita. Nós vamos precisar aqui de massa de efeito mármore, pigmentos de uma gota azul e verde, cera super shiny. Nós vamos precisar também da pasta metalizada. E a argamassa mineral reveste o óleo. Eu vou mostrar para vocês a preparação. Nós vamos precisar de espátula de desenpinadeira, rolinho, lixa e espuma e vamos precisar também de politriz. E aí eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo o uso e o processo. Esse vídeo tem o intuito de te ensinar como fazer essa arte decorativa. E eu peguei exemplo de uma pedra para trazer para vocês essas cores aqui ou próximo dessas cores. Fica no vídeo para você aprender tudo e totalmente gratuito. Isso daqui é uma massa mineral. É a massa mineral reveste o óleo branca. Todos esses produtos e ferramentas que nós estamos utilizando aqui, você pode adquirir nesse site aqui do Escuta o Véio. Você usa o cupom SousaEfeitos e ganha desconto. Vai ficar no primeiro comentário e na descrição do vídeo para você que quiser adquirir. Sousa, eu quero aprender. Fica no vídeo que você vai aprender tudo. Ó, é uma massa mineral. Essa massa mineral, eu vou misturar ela com a massa de efeito mármore. Certo? O legal é colocar a água primeiro. Nós vamos mexer ela. Vai mais ou menos uns 2 kg por metro quadrado. Ela me dá umas 4 horas para poder trabalhar. Tranquilo. De um dia para o outro ela vai secar totalmente. Agora eu pego a massa de efeito mármore, mármore de cor base. Vou colocar mais ou menos a metade. Esse é o pigmento da LT Shine, o pigmento uma gota. Uma gota é o nome do produto. Ele tem um poder muito grande de cobertura, tá? O que vai aqui não é apenas uma gota de produto. Meio complicado, mas é só para simplificar que o nome do produto é esse. Vai primeiro o verde. E depois vai o azul. Sousa, tem uma quantidade exata? Precisa pesar? Se você quiser pesar, pode pesar. Eu faço um avulso, né? Agora é só achar a tonalidade que eu quero, né? Ó, cor pronta. Seria um verde Tiffany, né? Ou, no caso ali, a imitação da pedra ali é um labradorite, né? A aplicação, parede, não precisa estar lisa, igual o efeito mármore. A parede pode estar no reboco. Aplica um fundo preparador e já entra com o produto. Essa é a primeira demão, é a demão base. Depois a gente vai fazer a parte dos desenhos. Então, a primeira demão como fundo. Ó. Depois eu vou passar um rolinho enquanto ela está molhada. Você pode fazer a parede grande. Pode trabalhar em dois. E pode ir fazendo o partes também. Isso aqui é uma placa de demonstração. É o mesmo processo que você vai utilizar na parede. Ó. Ela te dá um bastante pra você trabalhar. Uma parede pequena. Se não for uma parede grande, você faz um pedaço. Mas que ela puxa, vem com um rolinho. Aqui é uma mistura de dois produtos. Um acrílico e outro mineral. Eu vou usar um rolinho de pintura. Um rolinho antigota. Pra criar tipo um aspecto textura. Pra quê? Isso vai criar um leve detalhe no fundo, tá? É obrigatório? Não. Ele vai criar detalhes. Pequenos detalhes. Vai reproduzir um 3D no final da... No fundo da textura, né? É bem simples, ó. Pessoal, já está seca a primeira de mão. O tempo de secagem aí é de 4 a 6 horas, tá? Se você também quiser acelerar a secagem, você pode acelerar. Agora vamos trabalhar a parte do carimbo. Ó. Vou deixar a massa um pouquinho mais mole, porque eu não quero ele tão alto. E aí você vai, ó. Você vai intercalando aqui, ó. Os desenhos, né? Ele vai criar um 3D. Por isso que eu fiz a texturinha embaixo. Pra ele criar um 3D. Aí a altura... Você deixa a altura que você quiser, tá? Eu deixei a massa mais mole. Pra ficar mais fácil de trabalhar e não ficar tão alto. Depois eu vou dar uma rebaixada. E aí, ó. Vai carimbando. Enquanto isso vai puxando um pouco ali. Então você vai criando... Um carimbo 3D, né? As partes um pouco maiores, outras menores. Pode preencher um pouco mais de espaço. Ó. Se você achar necessário preencher um pouco mais de espaço. É só colocar mais pro dentro. Eu faço um rebaixamento com mais pressão, ó. Pra ele ficar bem compactado. Então eu tenho um 3D, tá vendo? Bem pequenininho. Pequeno, médio e grande. Só que eu preciso compactar bem, ó. Por isso que eu uso as duas massas. A massa de efeito mármore e a massa mineral. É pra que eu tenha uma textura firme. Com relevo. E também consiga compactar. Por isso que é necessário trabalhar os dois produtos. Agora, deixar secar pra entrar com outro processo. Aqui é só massa de efeito mármore, tá? Pra que vocês não fiquem bagunçadas as informações. Aqui o reveste o óu branco e a massa de efeito mármore. Aqui não. Aqui é só massa de efeito mármore, certo? Eu vou colocar água pra deixar ela mais diluída. Pra fazer a aplicação no rolo. Ó, eu diluí. Agora vou colocar azul. E verde. E vou achar a tonalidade. Pronto. Agora a aplicação. Com o mesmo rolinho. Eu aplico um pedaço. E tiro o excesso com a desempenadeira. Olha, eu tô aplicando como se fosse tinta. Mas é massa de efeito mármore. Eu vou aplicar duas demãos, tá? Eu vou mostrar pra vocês essa primeira demão. E eu vou aplicar uma segunda demão que é igual. Quando você for fazer o seu trabalho aí, você aplica duas demãos. Duas demãos bem generosa. Vem com a desempenadeira, ó. Tira o excesso. Vai deixar lisinho. E aí segue a aplicação. Isso que vai deixar liso e permitir aparecer brilho no efeito. Se você quiser natural também, pode deixar natural. O tempo de secar isso aqui é mais rápido. Umas três horas já tá seco pra aplicar a segunda demão. Vai aplicando com o rolo. Pedaço por pedaço. Ele puxa bem rápido, tá? Então é bom não deixar ele puxar muito. E já vem em seguida pra desempenadeira. Não pode deixar secar. Ó. Tem que ficar lisinho assim, ó. Tá vendo que ele tá rugoso? Eu vejo, ó. E tiro o excesso com ele bem molhado. Agora eu vou aplicar a segunda demão. E entrar com o processo da pasta metalizada. Pasta metalizada. Colocamos no recipiente aqui. Aplicamos por pedaço. Vou esticar bem ela, ó. Pra ficar pouco produto em cima. A ideia é que a pasta fique dentro dos detalhes. Então por isso que eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer pedaço. E em seguida, ó. Tiro todo o excesso. Pode ser pra dentro. Quando eu tiro esse excesso, Que eu for lixar. Isso aqui facilita muito mais o lixamento. E eu vou ser menos agressivo na hora de lixar. Essa é a aplicação. Espera a cega secar pra entrar com o lixamento. E aí continua o processo de aplicação. Não deixa a pasta secar, tá? Faz pedaço pequeno. Pessoal, eu não mostrei pra vocês a lixadeira. Eu vou estar utilizando a lixadeira. Você pode fazer esse processo com a politriz. Claro, vai sair muito pó. E ela é mais agressiva. Então, utilização da lixadeira. Lixa de grão, 400. E após a 400, eu vou passar a 800. E depois, eu vou usar a politriz com a lixa espuma. Vai servir pra quê? Pra tirar o excesso. Pra trazer a aparência dos desenhos. E o dourado ficar no fundo. Pessoal, feito o lixamento. Já fica assim, ó. Tirei o pó. Agora vamos entrar com a lixa espuma 3000. Pra extração de brilho. Olha o brilho que vai abrir. Depois cera. E depois cega o processo. E depois cega o processo. Esse é o processo de extração de brilho. Essa é a cera da LT Shine. Cera de carnaúba. E essa aqui é a cera da Audit. Eu tenho essas duas opções. E ambas você encontra no mesmo site, tá? Essa é mais líquida. Aplicação bem simples. A própria lixa que eu utilizei, eu uso o lado da espuma pra aplicar. Se quiser esperar uma meia hora pra fazer o polimento, fica melhor ainda. De 10 minutos a 30 minutos. Aplica, aguarda e entra com polimento. Aplica, aguarda e entra com piv Administration. Aplica, aguarda e entra com polimento. Aplica, aguarda e entra com polimento. Se inscreva no canal. Finalizado, pessoal. Olha o resultado. Que coisa incrível. Liso. Você tem algo que você sente o relevo, porém, com brilho. Olha os detalhes que ficaram. E aí, ficou parecido com o trabalho que eu mostrei para vocês? Textura, mapa do mundo ou texturato. Enquanto, essa pegada de azul, ele fica deciso entre verde e azul. No caso, seria o verde Tiffany. E aí, curtiu? Gostou das informações? Gostou do trabalho? Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. E um forte abraço. Só se sentiu do. E aí, estes o seu like. 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 Legenda Adriana Zanotto